E aí melhores, tudo já com vocês? Bom, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje não tem caçada, tá? Mas tem empréstimo gamer. O que é um empréstimo gamer? Bom, eu recentemente acabei adquirindo um PS4 de novo pra mim. Eu vi a necessidade de ter o meu próprio Playstation 4, né? Pra tá deixando de pegar emprestado dos outros. Ele tá ali em cima, tá? E comprei um headset também que eu tava precisando, tá aqui em cima. Comprei um headsetzinho branco. Bonito pra caramba, eu gosto pra caramba de uns acessórios assim, de cores diferenciadas, né? Então, dessa vez eu peguei um branco. Só que acabou o dinheiro. Comprei lá o PS4, comprei o headset e acabou a grana. Aí eu tive que recorrer ao Facebook lá. Tô muito afim de jogar o Resident Evil 2 remasterizado do PS4, né? Coloquei lá no Facebook, lá se alguém me emprestava. Aí teve duas pessoas que comentaram lá, né? Que iriam me emprestar, né? Teve um rapaz, um inscrito lá do Jardim Helena Vilamara. E teve um aqui de Itacoá. Que é o que eu estou indo lá na casa dele agora pra pegar esse jogo, né? Que é mais perto aqui e tudo mais. Então, eu sou bastante agradecido aí a esses dois, tá? E aos outros também, que tinha o pessoal de longe, né? Do Pernambuco. Vem aqui pegar, vem. Tinha um lá da Europa lá, né? E falou, ah, vem aqui na Europa aqui pegar e eu te empresto. Mas brincadeiras à parte, Eu lembrei agora da época de quando a gente era moleque, né? Que era a mesma coisa. A gente tinha o videogame ali com bastante suor, bastante esforço, né? Mas aí faltava, né? A grana pra gente tá comprando jogos, jogos originais na época, né? Hoje em dia tá tudo voltando de novo, né? Só jogo original. Então é mais complicado, né? A gente tem que recorrer às vezes pro empréstimo gamer. Eu vou lá buscar esse Resident Evil 2, tá bom? Vou lá buscar pra gente jogar aqui em lives. Vai ter lives no canal, tá? No meu canal secundário de lives. Vai ter live lá, tá bom? Do Resident Evil. Pronto, rapaziada. Agora aqui em casa, tá? O PS4 já tá ali baixando as atualizações, já tá instalando tudo. Vai demorar pra caramba, né? E agora eu venho falar um pouquinho pra vocês sobre um caso aí dos empréstimos gamers. O que aconteceu comigo, por exemplo, né? Na época do meu Super Nintendo, né? A gente não tinha muitas fitas e tal. Então a gente tinha que recorrer com o quê? Com a galera que tinha e fazer aquele esquema de empréstimo, né? Um emprestava pro outro, a fitinha que queria jogar. E comigo não foi diferente. Aqui, muitas pessoas faziam um sistema de empréstimo que era assim, ó. Era um empréstimo garantido. O que que era? Você tinha um item, tá? Aí o seu amiguinho também tinha outro. Aí vocês queriam pegar uma fita do outro emprestada. Aí o que que fazia? Você emprestava a sua fita, né? Esse daqui emprestava. E esse daqui emprestava também, tá? Tipo, era como se fosse uma garantia de que a outra pessoa ia devolver a fita, né? Então era assim, ó. Você emprestava, tá? Pegava emprestado, mas também emprestava um. E comigo aconteceu isso daí, né? Eu tinha uma Lamborghini. Eu lembro que o menino foi e me... E pegou ela emprestado. E me deixou emprestado aqui um joguinho mal zoado, cara. De helicóptero. Eu até esqueci o nome. Se eu lembrar, eu vou deixar aí um videozinho. Alguma foto aqui, tá bom? E... Era de helicóptero. Que você tinha que ir lá resgatar uns carinhas. Era chato pra caramba, cara. Aí eu sei que... E ele me levou a Lamborghini, cara. Nunca mais eu vi esse moleque, meu. Nunca mais vi esse moleque nem a fita. Já faz 20 anos aí que... Que ele tá pra me devolver essa fita. Tomei um super bonde aí, ó. Do cara lá. Que... Que me passou a perna, né? Então, hoje em dia, sempre quando eu vejo uma fita Lamborghini. Eu fico pensando assim. Caramba, será que essa fita aí é a minha? Daquela época? Então, galera. O video de hoje foi esse daí, né? Espero que vocês tenham gostado. Eu vou esperar aqui e instalar pra eu poder jogar. Tá? E contem aí também nos comentários aí. Alguma situação que aconteceu com vocês aí. Sobre... Com empréstimo gamer. Tá bom? Então, eu vejo vocês aí nos próximos vídeos. Não se esqueça de se inscrever no meu canal de lives que tá aí na descrição, tá? E... É nóis. Falou, rapaziada. Fui! Tchau, rapaziada. Tchau, rapaziada. Tchau, rapaziada. Tchau, rapaziada.